Eu jurava que nesse capítulo a gente ia ver mais sobre a guerra dos tronos que tá rolando entre os príncipes ou que teria alguma informação nova sobre o continente negro Só que não, a gente se deparou com uma luta do Curoro Lucifer contra o Rissoca E meus amigos, que luta! Como muita gente tá me pedindo o link do capítulo do mangá pra ler O primeiro link na descrição é o link do site onde eu leio Hunter x Hunter Então só você acessar e acompanhar por lá E eu vou dizer pra vocês que essa foi uma luta extremamente empolgante Há muito tempo o Rissoca quer essa luta E finalmente ele conseguiu e vai ser uma luta até a morte Eu não preciso nem dizer pra quem eu tô torcendo, né? E a luta começa com o Curoro usando o Black Voice do Shownark pra controlar o juiz Fazendo com que o Rissoca entendesse porque o Curoro fugiu por tanto tempo, né? Ele tava fugindo pra adquirir mais cartas, mais habilidades Pra poder lutar contra o Rissoca Mostrando que ele se preparou durante um bom tempo pra lutar com o Rissoca E que o Rissoca, se tivesse lutado com ele naquela época, teria ganhado provavelmente E como já faz tempo, muitas pessoas devem estar pensando que o Shownark morreu Porque agora o Curoro está usando a habilidade dele Mas fica tranquilo porque o moleque tá vivo Eu fiz algumas anotações aqui pra quem não se lembra de quais são os critérios Pra se usar a habilidade Quais são os critérios que o Curoro precisa pra poder roubar a habilidade de alguém Primeiro que ele precisa fazer tudo num período de uma hora Ele tem que ver a vítima usando os poderes que ele quer roubar Ele tem que perguntar pra vítima sobre o tipo de Nen que ela usa E tirar todas as dúvidas que ele tem referente àquele poder E por último, fazer com que a vítima encoste na figura da capa do livro Somente assim ele poderá roubar os poderes Entretanto, pra que ele continue usando os poderes A pessoa precisa estar viva Se ela morrer, o poder some e ele não pode mais usar o poder Então o Shao Narc está vivo, não sei se veremos ele novamente no mangá E o Hisoka tá lá todo preocupado, né? Porque o juiz tá vindo atacar ele e ele tá tentando desviar do juiz Porque ele sabe que o Curoro tá usando o juiz Pra conseguir colocar a segunda antena pra controlar ele Mas o Hisoka tá todo pensativo, né? Tipo, nossa, mas se ele colocar a segunda antena em mim Como que ele vai conseguir controlar se ele só tem um? Então ao mesmo tempo que ele tem que se esquivar do juiz Ele tem que evitar o Curoro de colocar outra antena nele E tentar entender como ele tá usando esse poder, né? Porque ele tem um controle, a gente sabe Que com o controle você consegue controlar apenas uma antena Mas ele tá com duas antenas e vai controlar no mesmo controle Será que ele consegue fazer isso? Eu pensei em outra coisa, né? Acho que o Hisoka não chegou a questionar-se sobre isso Mas se a vontade dele, do Curoro, é controlar o Hisoka A partir do momento que ele colocar a segunda antena no Hisoka Ele não precisaria mais controlar o juiz Então, tipo, ele teria só que evitar de colocar a antena nele Mas foda-se o juiz Você pode imaginar que ele colocou a antena Ele vai parar de controlar o juiz e vai controlar o Hisoka Mas não foi isso o que aconteceu Porque o Hisoka tá lá tentando entender E se desviando do juiz e falando Ah, então é? É assim que eu aceito de coração e vá pra cima e tudo mais E o juiz explode na cara dele Eis então que ele olha pro Curoro e vê que ele não está segurando o livro Que ele está usando habilidades roubadas com as duas mãos E anteriormente ele precisava segurar o livro com uma mão Enquanto usava a habilidade com a outra Mas agora ele está usando a habilidade com as duas mãos E como isso é possível, né? Eis então que o Curoro explica que ele tem um marca páginas Que permite que ele usasse o Double Face Ele usa o Double Face e ele pode usar qualquer habilidade com o livro fechado Ou usar duas habilidades se ele estiver com a página aberta em um livro E o marca páginas estiver em outra Então é um poder bem apelão, ele mostra que ele precisou Aprender essa habilidade Que ele precisou usar essa habilidade Porque ele aprendeu muitas Ele roubou, na verdade, muitas técnicas Que utilizam duas mãos Então ele precisava das duas mãos pra poder usar o poder total E também porque existem muitas técnicas Que se combinadas Ficam muito mais poderosas E o Rissoka estava um pouco chateado lá atrás Porque ele falou que o que mais importava não era ganhar E sim ganhar com beleza Tem uma beleza na vitória Mas agora que o Rissoka viu que ele está mesmo com vontade de derrotar Ele ficou todo empolgado E a luta está apenas começando Porque até agora o Curoro mostrou apenas uma de suas maiores habilidades Ainda tem mais três Como será que o Rissoka se sairá sobre essa? E é isso Vamos lá, todo mundo torcer pro Rissoka ganhar do Curoro Se bem que seria interessante se fosse o Curap Porque ganhasse do Curoro, né? Mas ok Eu fico por aqui Espero que você tenha curtido Qualquer outra coisa que você acredita que eu esqueci de falar Comente aí nos comentários Sinta-se à vontade para acrescentar no vídeo Até o próximo Tchau!